Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, madrugada, feijo aqui na área. Bom, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, falta só um pouquinho pra gente chegar nos meus inscritos. Isso me ajuda bastante, então senta o dedo aí no like, no inscrever-se, que você ajuda a nós, me ajuda a te ajudar, jogador. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é o seguinte, eu mudei a configuração do meu grupo VIP, tá? Então meu grupo VIP agora é R$20,00 por mês apenas, o pagamento é só por Pix, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. Não tem mais período de teste, tá bom? Tive alguns problemas com isso, em relação à plataforma que eu tava usando, daí eu resolvi abolir. Então vai ser como era antigamente, tá? Eu também suspendi o robô que a gente tava usando lá no grupo. O robô, ele tem uma assertividade maior, a 90%, era muito bom, mas ele tava tomando alguns heads meio bobos, algumas coisas que dava pra evitar, só que é um padrão que não dá pra colocar dentro de um robô. Porque tem algumas técnicas que eu uso, que são, eu preciso estar olhando, é visual, não dá pra programar. Enfim. Então eu vou voltar como era no começo, tá? O robô vai custar, o robô, o grupo VIP vai custar R$20,00 por mês. Quem vai fazer as análises sou eu. Eu trabalho, eu sou CLT, então tenho meu emprego normal, tenho minha vida normal. Então o volume de entradas talvez fique na racha aí de 10 a 20 entradas por dia. Os horários vão ser mais ou menos, eu tô gravando agora, são 7, são 8 horas da manhã, então vai ficar mais ou menos isso, entre 8 da manhã e 10 da noite. Não tem um fluxo assim, tipo, ah, quanto é que tá assertividade, quanto é que tá o volume de entradas, não tenho isso. A assertividade eu tenho uma base, porque a estratégia que eu vou usar é um pouco melhor do que a do robô, Então eu espero que fique superior a 90%, espero que beire aí os 95%, mas vai ter RED, tá? Em algum momento vai ter RED. Então é isso, se você se interessou, quer fazer parte, vou deixar meu WhatsApp aqui, me chama, faz um fix, muito importante, tá? Muito importante mesmo, não vai ter devolução do dinheiro. Se você me fizer um fix de R$20,00, ficar no grupo 10 minutos, se se arrepender, paciência, eu não vou devolver o dinheiro, tá bom? Então vê direitinho, aqui no canal tem uma porrada de vídeos meus, e que eu falo um monte de coisa, várias dicas, então se você tá vendo esse primeiro vídeo aqui e não sabe exatamente quem eu sou, como que eu trabalho, cara, dá uma fuçada aqui no canal que você vai me conhecer um pouco melhor, fechou? Esse vídeo, por enquanto, é só para dar esse recado aqui, vai ficar R$20,00 por mês, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição, é só clicar, me chama, que eu já te coloco no grupo lá, fechou? Valeu, aquele abraço! E aí E aí